olá pessoal hoje estaremos fazendo outro vídeo de epic 7 sim eu ainda estou viciado nele esse quest em específico é o último quest do evento que está tendo agora do side destroy da destina por assim dizer como dá pra ver os mobs são level 45 minhas unidades mais fortes que são a clarissa e a maya são 37 então obviamente o jogo tem motivo para me chamar de week get good por assim dizer mas eu decidi fazer eu tentei passar uma vez como dá pra ver ele pelas estrelas eu já passei essa tela uma vez e eu decidi fazer esse evento esse evento eu decidi fazer esse vídeo justamente pra mostrar que mesmo under level você consegue passar algumas coisas e etc nesse jogo é não muito under level porque por exemplo 10 levels de diferença você começa a tomar quase hit kill no ataque básico das coisas mas é mais por isso eu tô levando suporte o maluquinho da faca e o maluquinho cozinheiro da faca que eu acho que é meio esquilo eu não tenho a mínima idéia que tem bônus no evento eu tô levando a minha tanca de secundária ali por causa da missão que eu não fiz a primeira vez que eu não vi isso de euro e aí é por isso que eu tô outro motivo que eu tô refazendo essa tela então acho que é isso bora lá vamos ver se eu não morro dessa vez e gg let's go vamos ver se eu não morro dessa vez e eu tô indo por isso que eu tô levando a minha tanca de secundária e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL